Boa tarde para todos vocês que seguem o canal Lourinha Aventuras Estou aqui no reservatório de Jati, no Ceará Eixo Norte da transposição aqui do Rio São Francisco Vamos já conferir ali Para nós ver como está o andamento dessa obra Houve ali o rompimento do duto Vamos já lá conferir como está, beleza? Mas primeiro quero mostrar para vocês aqui Para vocês que estão chegando no canal agora Lourinha Aventuras Já peço que se inscreva no canal Deixe aí seu joinha, seus comentários Show de bola, né? Quero agradecer também aqui ao nosso presidente Jair Messias, Bolsonaro Aqui tem água com força, viu? Eu acredito que logo, logo tem água descendo aqui Sentido Paraíba e Rio Grande do Norte E Castanhão e Fortaleza, beleza? Ali fica as comportas Que vai água para Paraíba e Rio Grande do Norte Vamos lá Quero mostrar para vocês lá também, beleza? Ó gente Já estou aqui Nesse outro lado Ali Fica as comportas Que vai água para Paraíba e Rio Grande do Norte Mostrei para vocês lá Onde vem água ali de Pena Forte, né? Show de bola mesmo, gente Que maravilha, né? Mandar um forte abraço aqui para São Paulo Que assiste o canal Lourinha Aventuras Rio de Janeiro Um forte abraço Santa Catarina Paraná Que Deus abençoe Bahia Né? Fortaleza Capital aqui do Ceará Aquele forte abraço Ó gente Vai fazer um barulho de vento Mas É... Vamos tentar mostrar para vocês ali de cima, né? Beleza? Ó gente Vamos descer aqui Quero levar vocês ali Para nós ver onde foi O rompimento ali do duto Você que é novo no canal Se inscreva aí no canal Deixa aí O joinha Faça aí os seus comentários Né? Eu estou aqui em Jati No grande reservatório Do eixo norte Da transposição Do São Francisco Quero mandar um abraço aqui Quero mandar um alô aqui Para o canal Brasil Simples Canal de Firmino Minha esposa Luciano Crochê Felipe F.P. Maromba Beleza? Eu vou tentar Me aproximar ali Para que nós possa ir até lá No... Perto ali do duto, né? Onde houve o rompimento Aqui é onde fica as comportas, né? Aqui, segundo um escrito falou Se chama o cavalete Se chama o cavalete Aqui o cavalete E aqui as comportas Aqui, ó Aí vai E vai para ali, ó Já estou aqui Nas comportas Aqui fica o cavalete, né? Um inscrito falou Que o nome Me chama o cavalete É... Devagar Vamos aprendendo Né? E vou passando para vocês As informações Ali, ó Olha lá Ali Aonde houve o rompimento, ó Beleza? Show de bola, né? Show de bola mesmo Olha aqui Que maravilha Pois é, gente Vamos Vamos descer ali Ali fica a ponte Ali sentido É... O açude de atalho Dessa aqui, ó Viu? O açude de atalho O rompimento foi ali, gente Valeu, gente Até mais Até o próximo vídeo